Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com essas unhas postiças aqui, é a unha postiça da beleza. Gente, essa embalagem aqui, ela contém 24 unhas de 12 tamanhos e ela não vem com cola, tá? Aqui dentro tem o adesivo e aí você vai colar suas unhas com esse adesivo, é uma fita dupla face da 3M. Agora gente, a gente vai conferir o passo a passo como eu apliquei essas unhas, tá? Bom, eu estava com esmalte na unha, então eu comecei o processo retirando o esmalte com acetona e é legal usar acetona também, né? Porque ela vai deixar a sua unha mais porosa, também vai remover a oleosidade da sua unha, então a unha postiça tende a durar mais. No próximo passo, eu lixei o comprimento e a superfície da minha unha, porque isso deixa a unha porosa. A unha porosa, a cola adere mais na sua unha e a postiça dura muito mais. Bom, feito isso, é legal você também retirar sua cutícula, tá? Eu não mostrei pra vocês, mas é legal também retirar a cutícula. A minha não precisava tirar, eu tinha tirado há pouco tempo, então se a sua cutícula estiver precisando ser feita, aí tire a cutícula também, porque vai ficar mais bonita a unha, tá? Então é o processo normal de fazer a sua unha, acho que a única diferença é realmente lixar a superfície da unha. Bom, agora a gente vai escolher as unhas que vão servir, tá? Que vão estar em tamanho bem aproximado na nossa unha. Se você não achar uma unha que fique muito próxima ao tamanho da sua unha, opte sempre pelas unhas menores, tá? Porque dá a impressão de ser mais natural. Se você usa uma unha maior que a sua, vai ficar estranho o acabamento, não fica legal. Então eu recomendo que você use unha menor que a sua ou o tamanho da sua. Bom, e conforme você vai escolhendo as suas unhas, é legal você fazer uma fileirinha, tá? Pra você se organizar e colar a unha direitinho, pelo tamanho, fica tudo bonitinho. No meu caso, o dedo indicador e o dedo anelar, eles são bem parecidos o tamanho, então eu gosto de fazer isso pra saber qual é de qual, sabe? A diferença é muito pouco. Então, às vezes eu trocar uma unha ou a outra, até cabe, mas não vai ficar um acabamento tão legal que nem quando eu vou escolher no qual que cabe e em qual. Bom, mas depois disso chegou a hora da gente colar a unha e essa é bem diferente porque ela é com adesivo. Eu nunca tinha usado unha que fosse com adesivo. Aliás, é a que eu tô usando hoje, as unhas, tá? Essa aqui já é a segunda vez que eu tô usando. A primeira vez eu colei o adesivo na unha e colei em cima, só que eu não gostei muito da ideia, porque eu gosto de empurrar a unha postiça pra dentro da cutícula e não tinha cola, então eu ficava sentindo ela soltando, tá? Da segunda vez eu coloquei o adesivo na unha postiça, como se fosse uma unha postiça que a gente compra com adesivo normal e aí tirei e fui colocando. Se você for fazer desse jeito, cole, que eu acho que ficou melhor, cole o adesivo em todas as unhas, porque quando você tá com a unha postiça você perde um pouco, né? De mobilidade. Aí é difícil colar. Então você cola primeiro o adesivo em todas as unhas e depois você vem colocando as unhas na sua mão, tá? E eu gosto de me dedicar também, gente, ao tempo de apertar. Então eu demoro muito tempo colando unha, tá? Eu coloco uma e aí eu aperto e conto até uns 30 segundos pra depois colar a outra. Aí eu fico apertando 30 segundos e vou pra outra. Porque é assim que a unha dura mais, tá? Claro que depende também da sua rotina, do que você faz e tal, mas ajuda bastante a fixar a unha desse jeito. Bom, as considerações finais. Apesar de ser com fita adesiva, gente, eu achei que a duração dela foi muito boa. Ela durou 4 dias na minha unha. Achei legal também porque você pode levar a cartelinha de adesivo com você em uma lixa pequena, né? Porque se a sua unha soltar, você lixa a fita que tá na unha postiça, lixa a sua unha pra remover a cola, deixar a unha porosa de novo. E aí você cola onde você tá, sabe? E não faz muito volume na bolsa, não tem que tá com cola, nada disso. Aconteceu isso comigo da unha cair e aí eu consegui colar de novo, achei bem legal. Se você conseguir conservar a sua unha, na hora de você tirar, você não estragar, dá pra você aplicar ela de novo, tá? A cartelinha de adesivos dá pra duas aplicações, se você não fizer isso, né? E tirar uma unha e colar de novo. Aí não vai dar pra você repetir. Gostei de usar essa unha, tá super aprovada e com certeza eu vou comprar de novo. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, mais uma unha postiça aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!